Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, com o relaxamento das restrições, as outletes estão abertas novamente. E a outlet da Adidas está com uma novidade bem bacana, 20% de desconto para quem compra dois produtos e 30% de desconto para quem compra três produtos. E você que curtir esse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like para fortalecer esse trabalho, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade, lembrando que toda semana temos novidades aí das outlets de São Paulo. E olha só galera, bastante modelos aí do Ultra Boost saindo por R$ 599,99, são vários modelos tanto masculino quanto feminino. Lembrando que na compra de dois produtos você tem 20% de desconto e na compra de três produtos você tem 30% de desconto. Se você está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E olha só galera, a Adidas Superstar saindo por R$ 399,99. E aí galera, está curtindo a novidade? Deixe aí o seu like para fortalecer este trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E olha só galera, esse ultra boost aqui tá saindo por R$ 499,99 E aí galera, está com saudade de acompanhar alguma outlet específica aqui no canal? Deixe nos comentários a sua sugestão. E olha só galera, o Adidas Quad Cub saindo por R$ 299,99 No final do corredor você encontra os tênis que estão com os maiores descontos, né? São as últimas peças do stock. E a galera pede bastante para mostrar chuteiras aí nos comentários E olha só, aqui encontrei bastante modelos aqui com um preço bem razoável. E é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu este conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.